E aí, pessoal! Beleza! Márcio Berra aqui! Salve, galerinha! Sou o Crank! E vou querer trazendo aqui pra vocês o terceiro episódio da nossa série Survival Craft. Nós, como falamos, ia dar uma minerada melhor, conseguimos fazer o meu chame de suor hoje. E nós temos um pouco de titânio e urânio, né, Marcos? É, nós temos Dima pra caramba, como você pode ver lá em cima, como a Tô está subindo aí. Nós temos dança formada de Dima. Nós temos baú de Dima, baú de ferro, fornalha de Dima. Nós temos uma minerada básica, não, pra caramba, né, galera? Demorando pra fazer essa espada, né, Marcos? Nós matamos dois mobs aqui da Big Bird, certo? Certo. E agora eu quero ver quem vai brincar comigo, né, galera? Vamos testar a espada aqui, né? Então, cadê aquele Império Scorpion lá que eu peguei? Agora eu quero ver se ele quer brincar comigo. Espera aí, ó. Vamos ver se ele vai querer brincar comigo agora. Cadê? Cadê o spawn dele, Marcos? Aqui. Fofometista. Tá fazendo fometista? Fometista. Tem uma fometista que eu fui no spawn ali e achei, né? Hum, beleza. Ih, ó. Cadê você? Tá aqui. Ah, galera, eu não acredito. A gente tem uma casona dessa, uma casona... Não é casona, não é mesmo. Ih, não tem madeira. Eu não acredito. Tem sim. Ah, eu não sei. Cadê a madeira? Cadê a madeira? O que eu tô falando? Cadê a madeira? O que eu tô falando? Aqui, achei. O que eu tô falando? Nada. Cadê você? Aqui, toma a madeira. Toma a madeira. Madeira. Fazer uma espada demetista aqui e cantar ela aqui com tudo aqui que vinha. Vem. Ah, vem o quê? Calma. Você não me deu madeira, não. Eu te dei, sim. Eu não peguei? Eu peguei de novo. Quer dar, mamãe? Vem lá. O que você quer fazer? Quer fazer uma espada demetista. Ah. Faz aí. Boa. Vamos, galera. Eu vou descer. Vem cá. Qualquer coisa tem pra mim. Eu vou lá. Vou mostrar o lugar que eu fiz com o Felipe Zocrão. Vou mostrar. O lugar que a gente fez aqui pra matar monstro. Ele não me chamou. Eu fiquei triste. Lugar pra matar monstro aqui, galera. E agora tem uma espada boa de braço. Vamos nele aqui nesse lugar. Não sei. Bom, galera. Voltamos aqui. Resolveu um pouquinho o lag. Não sei por quê. Com a gravação fica mais lagado. Não sei por quê, mas tava tudo de boa. Agora voltou o lag, mas... Tá mais ou menos. Agora dá pra jogar mais... Não é, Marcos? É. E acho que não vai dar, hein, Marcos. Tá muito difícil. Matar esse bicho? Sabe o que eu vou fazer? Ai. Distraí ele. Distraí ele aí que eu tô dando dano aqui. Distraí ele aí. Ele tá me batendo no lado do outro lugar. Tem urânia. Tem urânia no chão. Tem urânia no chão. É, é que quando eu mato os bichinhos, ele droppa. Tô indo aí. Que buraquinha que você fez aí? É, mano. Ele consegue me bater daqui. Você acredita? Só que você... Pelo amor. Que burro. Ô, Marcos. Atrai ele pra cá, ó. Aqui dá pra bater nele. Atrai ele pra cá. Ô, Marcos. Calma aí, calma aí. Eu vou aqui debrair aqui. Não, Marcos. Não precisa vir comigo. Só atrai ele pra cá, ó. Tá tendo chuva toda hora, galera. Não sei o que aconteceu. Não, Marcos. Sobe lá em cima. Atrai ele pra cá. Não tô conseguindo bater nos bichos. Eu não tô conseguindo bater nos bichos. Eu morri. Como assim? What? Marcos. Eu. Cadê você? Atrai ele lá pra cima e fica aqui em cima. Que eu vou bater dele aqui embaixo, ó. Mas esses bichinhos... Vai, Marcos. Atrai ele lá pra cima, Marcos. Calma, velho. Eu tô de canção. Só se subir. Qual a dificuldade de subir? Passarinho canta, canta. Mano, é muito... Nós devíamos ter um ultimate por. Nossa. É por, 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 por. É, se pá matando... Esses bichinhos da casa. Se a gente conseguir dar de boa aqui. Vai matar os bichinhos aqui. Como faz ultimate boa? Ultimate boa. Acho que eu tenho que fazer não, hein. Ultimate arco. Não tenho como fazer não, hein. Aqui, ó. É só pegar no helo, eu acho. Nossa. Eu voei. Dá pra fazer sim, hein, Marcos. Boa, Marcos. Vai, vai matando. Não precisa usar de um pouquinho de uranho. Coitado, Marcos. Um pouquinho? Como faz isso aí? Eu preciso de três. Me dá três. Aí dá pra fazer ultimate boa. Amei, eu vou precisar. Aí nós vai arregaçar ele com ultimate boa. Ultimate boa, ultimate boa. Como faz isso aqui? Aí, Marcos, eu vou fazer, eu vou fazer ultimate boa. Já fez, já? Vou fazer. Agora. Agora eu quero ver. Vou dar pra você, beleza? Beleza. Aí eu combo ele na espada e você vai... Tu, 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 tu. Beleza? Você só vai atirando, ok? Vamos lá pra casa fazer. Vamos lá pra casa. Galera, a gente tem uma melhorada na casa, como a gente aproveitou, né? É, galera. É, mas... Esse episódio de... Esse vai ser o nome... O nome desse episódio vai ser Testando Armas. Vai ser da hora, né, Marcos? Da hora. Preciso de teias. Tem teia aí? Teia? Teia? Putz, teia? Teia, teia, teia. Teia aqui, teia, teia, teia aqui. Tem algum lugar que tem teia. Tem teia, tem teia aqui. Vamos fazer. Certamente bom. É bem difícil de fazer ele ou é bem fácil? Não, é facinho. Ele é bom, né? Eu quero... Eu quero tentar... Aqui, boa. Ah, não. Tu vai ter que fazer o urânio e o titânio aqui. Eu tenho aqui também, se quiser mais. Eu tenho mais um urânio aqui. Não, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho titânio. E aí? Um aqui, um aqui. Boa. Pronto, Marcos. Eu fiz um aqui. Daí. Boa, Socrã. Toma aqui, Socrã. Agora você comba ele, hein? Qualquer coisa, toma uma flecha aqui, só pra garantir. Porque ele tem Infinity. Só você ir clicando, você sabe, né? Tup, 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 tup. Ele vai atirando. Beleza? Como assim? É assim, ó? Du, 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 du. É, só dá clique assim. Tipo, viu? Você não precisa segurar pra atirar com ele. É só clicando toda hora. Entendi. Cadê ele? Só você ir clicando. Vai. Cadê o... Cadê o escarpão? Eita. Ele sumiu. Vamos procurar ele e já voltamos, galera. Já voltamos. Bom, galera, voltamos aqui e a gente pegou lá. De novo, aqui eu capturei ele na... Porque bola, por que se dizer. Então, Marcos, comba ele. Ele sumiu aqui, mas nós procuramos outros no deserto. Não foi, Marcos? É, tem Ultimate Ball. Mas nem quis matar eles, capturamos pra vocês mesmo. Vai. Eu vou descer aqui. Vai, Marcos, comba ele. Vai, Marcos. Caralho. Nossa, Marcos, tira muito a vida dele. Marcos, é só ir clicando. Não, não precisa segurar. Fica assim, ó. Tuk, 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 tuk. Eu sei, eu tô clicando só. Tum, tuk, 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 tuk. Eita. Ele caiu. Ai. Toma flecha. Caraca. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Vai, Marcos. Socorro. Vai, Marcos. Vai, 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 vai. Sai de mim, bicho chato. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu morri, pica nesse corpo. Sai de mim. Vem, pica aí. Sai daqui, bicho chato. O bichinho chato não morre. Ah, vai morrer. Ui, eu não morri ainda pra ele não, hein. Sai de mim. Ô, Marcos, eu tô preso aqui num buraco com um bichinho. Dá até pai. Não vou não, pronto. Muita prígula. Marquei muito bom, velho. Boa. Vai matando. Marcos, só aí você combando com a flecha. Tem que ser assim, ó. Eu tô combando, velho. Eu tô combando. Não é assim, ó. Me parece aqui o arco rapidinho. Só pra mim. Não, não, não. Ah, sim, é assim mesmo. É assim mesmo. Deixa eu matar esses bichinhos aí perto de você. Galera, nem dá pra chegar perto deles. Vocês estão vendo aí no vídeo. Eu não consigo chegar perto dele, não. Senão eu estaria combando ele ali. Ó, o bichinho tá debaixo da terra. Matei. Boa, Marcos. Boa, só cara. Vou aqui matar os bichinhos aqui embaixo. Nossa, ele dropou. Ah, minha picareta de dima. Dá aí pra mim. Olha aí. Ele dropou uma picareta de dima, hein. Ele dropou uma picareta de dima. Caraca, boa. Eu tô aqui com uma picareta de dima. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Toma aí. Porra. Toma aí, cadê ela? Cadê ela? Aqui atrás de você. Boa. Eu peguei um machado aqui com eficiência 2. É bom também, machado de diamante. E peguei o que a gente queria mais. A Imperium Scorpion Scale. E agora a gente tem mais um item pra fazer big red. É lógico, né? Então, galera, esse vai... O vídeo tá ficando por aqui. A gente só queria mostrar pra vocês aqui a nossa... As novas armas que conseguimos fazer, né? Né, Sokara? É, minha arma nova que... Da hora, né, velho? A gente vai ficando por aqui. Espero que você goste desse episódio aqui. Testando as armas super fortes. Eu não sei... Eu não consegui bater muito nele. Porque você viu, o Imperium Scorpion me jogava muito longe. Por isso que eu não consegui bater assim com ele. É, mas tudo bem. Você tem alguma coisa pra falar, Sokara? Sim. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. E adicionar o favorito para... Para divulgar o nosso canal, beleza? Vai ajudar bastante... Que ajuda bastante na divulgação do cara. Na divulgação do cara. Like favorito. Se inscrevam. Até a próxima. E tchau!